Como é que funciona a mente de um cara desse? Então, serial killer é, na verdade, a definição de um comportamento criminoso e não de um estado mental. Então você não consegue, ah, como funciona a mente de um criminoso, na verdade, que nesse caso é em série. Você tem homicida, latrocida, estelionatário, cada mente criminosa desse tipo de crime vai funcionar de forma diferente. O serial killer é uma categoria do indivíduo que mata pelo menos duas vítimas com ritual ou mais de três vítimas com intervalo de tempo. E você tem variados tipos. O problema, quando você está falando de comportamento criminoso, é que ele só pode ser definido depois que o crime é cometido.